Olá, Brasil! Eu cheguei nas semifinales! Estás preparado para a nossa épica batalha? Ué, não vai rolar. Quê? Por que não? Porque eu fui eliminado, tá bom? Pronto, acabou. Pero, Brasile, tu ruego foi contra a Croávia? Eu sei! Você acha que eu fiquei como depois de perder pra uma toalha de mesa? Óbvio que eu fiquei chete com isso. Ah, pode me zoar, Argentina. Vai logo, você tá no seu direito mesmo. Não precisa agradecer, Argentina. Foi uma grande honra derrotar seu maior rival de futebol e... Cale-se! Quê? Cres que estou feliz por ter ganado ao Brasil? O único que pode vencer ao Brasil sou eu! Mas ele era seu maior rival! Sim, e nossa batalha estava predestinada a suceder! E agora toda a alegria do futebol sudamericano se foi por o desagüe... Obrigado por ter ganado ao Brasil! Obrigado por ter ganado! Ah... 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 Desculpa? Não! Eu sou eu que tenho que desculpar, Croácia! Desculpar por a destruição que lhe farei a teu jogo! Preparate, cabrón! DRAGO LEBRA VA A FUMAR! DRAGO LEBRA Va! Uou... Reg accelerate, cabrón! Obrigado.